Dos animais passando da rua Vamos nessa Agora vou quase Uau! Quase Agora Da rua Eu conseguimos Vamos jogar os balones Vamos nessa Estou quase pronto Uau! Agora Posso vir Uau! Uau! Uma vaca Do fortão É um jacaré Dos crocodilos Uau! Uau! Agora quase Agora quase Quase Consegui! Conseguimos! Conseguimos! Uhul! Estamos salvos! Uau! Cachorro Cachorro Agora Vai, vai Da rua Agora Vai, vai Agora O carro Vai, cachorrão Vai, cachorro Vai, cachorro Vai, cachorro Vai, cachorro Estou quase Agora Agora Quase Vai, cachorro Vai, cachorro Vai, cachorro Vai, cachorro Uau 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 Agora Quase Uau 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 Ai O osso Conseguimos Conseguimos Quem é o próximo gato? Eu Um gato Um gatinho Vai, gatão Vai, gato Eu vou conseguir, eu vou vencer da corrida Vai gato, vai gato Agora vem sem a corrida Vem sem a corrida Vem sem carro Um dinheiro grandão E agora vem sem um gatinho Vai gato, você consegue Viva, um leite Viva, um leite